E para que esse arébio pleno, malanguinha, mas bem, voltemos ao texto. Quando Deus mostra a Jeremias esta vara de abendoeira, Deus não diz que é de abendoeira, só mostra a vara. Quando Deus mostra isso, é porque Deus está querendo ensinar alguma coisa na região da Palestina ou na terra de Israel. Agora, segundo a Bíblia Sagrada, faz-se referências a muitas vegetações. Por exemplo, você vai ler na Bíblia sobre as colmeiras que produzem as mãos. Você vai ler na Bíblia a videira que produz o fruto da vida, que é a uva. Você vai ler na Bíblia sobre a figueira que produz quilo, que é o símbolo da nação de Israel. Você vai ler na Bíblia sobre as tomareiras que produzem as tâmaras. Que é, quando você lê na Bíblia, a terra que humanamente mel, o mel não é da aveia. O mel é das tâmaras. Você vai encontrar diversas vegetações. E se Deus escolheu esta, é porque existe uma razão, uma lição com que Deus, segundo o patriarca Chó, Deus não trabalha embalde. O que significa? Deus não trabalha à toa. Deus não trabalha para trabalhar. Deus não fala para falar. Deus não acha por agir. Deus não salva por salvar. Deus não cura por curar. Deus não batiza por batizar. Deus não renova por renovar. Deus não tem um por reunir. Deus não anda por andar. Deus não voa por voar. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Então, Deus mostra a Jeremias, a vara de uma árvore. Mas não diz que árvore é. E pergunta, o que você está vendo? Quando Jeremias bate o olho e diz, é uma vara de amendoimia. Então, trago nesta noite três lições. Três lições. Sobre a amendoimia. que estão ligadas à minha chamada, à sua chamada, à nossa chamada e à chamada da igreja. Primeira lição que a amendoimia vai nos trazer, segundo os estudiosos, segundo a Bíblia. A amendoimia é a primeira árvore a florescer antes que o inferno termine. Não repetir. A amendoimia é a primeira árvore a florescer antes que o inferno acabe. São as estações que temos, verão, primavera, outono e inverno. Já a estação tem uma lição. E das quatro estações climáticas que temos, o inferno é que nos traz a lição de dificuldade. Como é isso, pastor? O inferno, na Bíblia, traz a lição de dificuldade. Veja o que diz o proverbista. Vai ver com as formigas, ó preguiçoso. As formigas são pouco e potente, mas toda a minha. No verão preparam a sua comida. Ou seja, se abastecem do ponto é verão, pois quando o inferno chegar, elas não terão dificuldades. Porque o inferno, na Bíblia, traz o sentido de provação. Lembra quando Jesus estava aqui e instruiu lá no Zerón profético? Ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inferno. Mas vocês não têm ideia de um inferno do Oriente ou Europeu ou dos polos que existem com o inferno nosso de um país tropical. Esquece. O nosso inferno não tem nada a ver.